Bom dia, mulher de Deus! Provérbios 22, 6 diz assim Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Desenvolvendo uma paixão por Deus. Crianças precisam ser guiadas. Por mais que você prepare seu filho para ser um bom profissional, com uma boa escola e tenha bons estudos, precisamos também ensinar sobre as verdades da palavra de Deus às nossas crianças. Isso precisa ser nossa prioridade. O caminho que deve ser ensinado é o caminho de Deus e sua palavra. A raiz do pecado já nasce com o ser humano. Por isso, se faz necessário o ensinamento para conduzir os filhos ao caminho correto, evitando o curso natural que seria seguir o pecado. Estou certa de que você tem uma paixão profunda e duradoura pela palavra de Deus. E se você é mãe, quer que seus filhos conheçam e amem a Deus. A Bíblia diz, portanto, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17 A palavra de Deus provê o conhecimento e a sabedoria de que seus filhos precisam para conhecer e receber a Cristo em suas vidas. E se você desenvolver neles o hábito de ler a Bíblia, isso os guiará por toda a vida. Então, como mãe, coloque a santa palavra de Deus em primeiro lugar na lista de coisas que seus filhos precisam conhecer. Assim como também deve estar em primeiro lugar em seu coração. Sua paixão pelas Escrituras transbordará enquanto ensina seus filhos a respeito de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigada pela bênção que são nossos filhos. Os entregamos em suas mãos. Ensina-nos a gravar nos corações deles que buscar a Tua presença é a prioridade. Que eles venham a Te conhecer como o único Deus em suas vidas. Continua nos dando sabedoria para sermos exemplos do Teu amor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de encerrar lendo o Deuteronômio 11, 18 e 21, para você meditar. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio 11, do versículo 18 a 21. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Ataias, por sinal, na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa e andando pelo caminho e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar a vossos pais e sejam tão numerosos como os dias do céu acima na terra. Amém. Que você possa estar meditando, mulher de Deus. Que o Senhor te abençoe tremendamente. Amém. Amém. Amém.